Cara, que doideira! A Sony não para de fazer remaster que ninguém pediu, galera. Da série uma nova versão pra Until Dawn, nós temos agora oficialmente também uma nova versão pra Horizon Zero Dawn. Vocês se lembram dos rumores, né, sobre uma remasterização, remake, sei lá, de Horizon Zero Dawn alguns anos atrás? Então, galera, o que parece é mais que quente agora, porque o jogo acaba de ser registrado no órgão de classificação indicativa dos Estados Unidos, já com link pra compra em vários sites. Agora é quente, agora é real. Mais um remaster está chegando, e eu tô falando remaster, né, porque eu não sei, né, se de verdade isso vai ser um remaster mesmo, ou algo mais parecido ali com o que a gente teve com o The Last of Us Part 1, né, praticamente um remake. Eu digo, galera, porque esse jogo que vocês estão vendo aí, ó, olha aí, esse é o jogo original, Horizon Zero Dawn, e ele é impecável! Eu não sei o que mais eles poderiam colocar aqui, sendo que até modo 60 FPS o jogo já tem hoje, né? Então eu não sei mais o que eles poderiam colocar aqui pra chamar isso de remaster, né? Eu tô achando que esse jogo, no mínimo, ele pode ser uma nova versão com os gráficos que nós temos em Forbidden West, né? Talvez seja isso, mas a gente não tem ainda nenhuma confirmação de nada, porque pra remaster eu não consigo imaginar o que seria mais bonito que isso aqui e menos bonito que o Forbidden West, tá ligado? Algo que ficasse no meio dos dois. Eu ainda não consigo ver isso aí, mas é quente, galera, é quente, tá? O jogo tá... o jogo foi... não foi anunciado ainda, oficialmente, mas por essa classificação já é possível ver os links, já é possível confirmar, né, que de fato é um produto que vai chegar, cara, vai chegar. Enquanto jogos como... não tem como não citar, né? Jogos como Bloodborne, que a comunidade clama, nem pede, clama por um simples patch de 60 FPS, a Sony sequer dá indícios que poderá chegar um dia, cara. Mas é isso, mano. Assim como o remaster do Until Dawn, que ninguém pediu, esse é outro que, sinceramente, na minha opinião, não precisariam fazer, mas que sim, nós vamos receber. Tipo, ele vai chegar, é real. Vou colocar aqui a matéria pra que a gente possa entender um pouquinho melhor do que tá acontecendo, mas eu achei bem estranho, cara. Eu achei bem estranho. Deixa eu colocar aqui na tela... Tá aqui. Vamos lá. Pera aí. Cadê? Aqui. Nós. Vamos lá. Era mesmo necessário? Horizon Zero Dawn de 2017 ganhará remaster pra Playstation 5, a ponta vazamento. Os rumores, ao que tudo indica, eram verdadeiros. Lançado em 2017 pra Playstation 4 e considerado um dos jogos visualmente mais impressionantes na geração passada de consoles, Horizon Zero Dawn ganhará uma versão remasterizada pra Playstation 5 e PC. Lembrando que hoje o jogo já roda muito bem e lindo em ambas as plataformas. Embora a Sony ainda não tenha feito nenhum anúncio oficial até o momento, o jogo apareceu listado no site do órgão de classificação indicativa dos Estados Unidos, o ESRB, com links pra compra em várias das principais lojas de comércio eletrônico nos Estados Unidos, como Amazon, GameStop, Best Buy, Walmart e Target. Horizon Zero Dawn Remastered, é esse o nome? É como o próprio nome indica, uma... Como o próprio nome indica, é uma edição remasterizada de um dos exclusivos de maior sucesso da Sony. Até abril de 2023, o jogo já havia vendido 24,3 milhões de cópias. E embora o título original já tenha uma Complete Edition, que inclui a DLC, The Frozen Wilds e tal, disponível tanto pra Playstation 5 quanto para PC, a Sony parece mesmo disposta a lançar uma nova edição a preço cheio e com melhorias gráficas sutis, visto que se trata de uma remasterização e não um remake. Entende o que eu quis dizer? Cara, se isso for... Cara, eu não consigo ainda entender o que eles podem fazer. Talvez sombra, colocar um ray tracing ali, pá... Mas, velho, isso não justifica, tá ligado? Tantos outros jogos que eles poderiam estar usando a galera pra estar trazendo hoje uma versão remasterizada ou com um patch de 60 FPS, mas eles escolheram um jogo que já é perfeito. Pra mim, esse jogo é perfeito da maneira que ele está hoje, né? E não sendo um remake, o que meio que cai por terra aquilo que eu tava achando, né? Que, pô, poderia ser o... Que nem fizeram com The Last of Us, né? O primeiro game, mas com gráficos do segundo, pode ser, pelo que eu tô lendo aqui, que aqui realmente não vai ser isso, não. É o mesmo jogo com melhorias gráficas sutis, que é o que nós temos em uma remasterização na maior parte dos casos, né? Vamos lá. Também não se sabe até o momento se os jogadores que já têm uma cópia de Horizon Zero Dawn ou da Complete Edition do jogo precisarão pagar o preço cheio pelo remaster ou uma taxa reduzida por uma atualização pra nova versão do jogo, visto que a remasterização ainda não foi oficialmente anunciada pela Sony. Horizon Zero Dawn foi um dos maiores sucessos dos games em 2017 e foi presença constante na temporada de premiações. Embora tenha sido derrotado por Breath of the Wild nas maiores premiações de jogo do ano, o título de ação e aventura foi indicado ao GOT em eventos como The Game Awards, Gold Joystick, BAFTA, não conheço, DICE, South of Southwest, enfim, devem ser eventos feitos lá na gringa que eu particularmente não conheço, né? Galera, é aquilo que eu estava falando, meu. Horizon Zero Dawn, ele é um jogo muito bonito até hoje, tipo, muito mesmo, vocês estão vendo aí. se torna pra mim um dos vários títulos da empresa que recebem versões novas e que não precisariam receber. Eu não enxergo, pelo menos até o momento, né? Até agora que eu não vi nada desse novo material. Até agora eu não enxergo necessidade nenhuma disso, mas eu não vou mentir pra vocês, eu não vou ser hipócrita, né? Seria legal jogar o game com gráficos refinados de Forbidden West? Se for essa realmente a ideia do negócio, o que parece não ser, com certeza seria muito legal. Mas o problema é que certamente você vai ter que pagar um jogo novo, né? O valor de um jogo novo, preço cheio, e isso, cara, já deixa o negócio não interessante. Ah, Calil, mas é um jogo novo, faz sentido. Não, não, não é um jogo novo. É um material novo, né? Mas não um jogo, né? É um remaster ou um remake, sei lá, mas não é um jogo novo. Ou seja, muita gente já tá completamente satisfeito com o material original. E, novamente, eu repito aqui, é lindo demais. Então, já conhece a história, já sabe tudo o que aconteceu, né? Se quer algo até mais bonito, vai jogar o Forbidden West. Mas, cara, não há o apelo do jogador pagar, sei lá, mano, 300 reais, 350 reais, até mesmo com o remaster, tá? Perdão, mesmo com o remake, se fosse o caso, né? Com os gráficos do segundo jogo. Não há o apelo pro cara pagar 350, 400 reais nesse jogo pra jogar exatamente a mesma coisa. Se ele vir com, sei lá, ó, vamos lá. Se fosse mesmo um remake, igual é o The Last of Us Parte 1, e ainda assim, tivesse uma porrada de modos novos, coisas novas, história, sei lá, complementar extra, não sei, talvez, talvez, né, chamasse mais a atenção. Mas, sabendo que é exatamente o mesmo jogo, como disse ali na matéria, provavelmente, nós não vimos ainda, então vamos usar o provavelmente, com mudanças sutis, que não façam tanto alarde. Cara, eu não vejo motivo pra lançarem isso aqui, ou, né, eu não vejo motivo... Olha como é bonito isso aqui, velho. Olha isso aí. Isso você já joga desse jeito que vocês estão vendo aqui no PlayStation 4 Pro, entendeu? E no PlayStation 5, você joga ele com... com mais FPS, né, com o patch que já lançaram. Então, eu não sei, cara. É bem possível que, no tal próximo evento da Sony que estão rumorizando aí, né, o State of Play, talvez chegue ainda esse mês, não sei, né, é bem possível que esse jogo, ele seja oficialmente anunciado. E aí sim, a gente vai ver, né, o que é, de fato, esse remaster aí. Será que ele vai ser mesmo um remaster com pequenas modificações, né, imperceptíveis pra muita gente? Só os mais entusiastas mesmo que ali prestam atenção, que vão notar, tal, não sei o quê? ou esse jogo vai ser um remake, né, só que tá usando o nome de remaster e não sei porquê, sei lá, eu acredito que seja mais um lance de remaster mesmo até que me mostrem e me provem o contrário. Se eles fizerem algo do tipo, ah, você paga lá, sei lá, 30 reais, 50 conto pra ter a versão nova, já deixa o negócio um pouco mais convidativo se realmente tiver diferenças que valem até mesmo esses 50 conto, né, é só um exemplo, tá, galera? Mas isso também não é sabido, não sabemos se vai existir um patch de atualização ou que seria, na minha opinião, muito bem-vindo e que faria, talvez, né, uma parte legal da maçã aí, da pizza, ah, ir atrás desse conteúdo, mas se não, se realmente, olha esse cabelo dela, mano, cara, se realmente 100% do público for obrigado a pagar um jogo novo, o valor de um jogo novo, eu acho que isso aqui não vai dar muito bom, não, mas essa é a minha opinião pessoal, galera, o que vocês acham? Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que não vale a pena? Quais são os e se que vocês têm aí pra positivo ou pra negativo? Tipo, ah, se vier de tal jeito, eu compraria, ou ah, se viesse tal valor, eu compraria, ou ah, mesmo que se viesse, não compraria, sei lá, comenta aí que eu quero saber a sua opinião, tá? Por hora, eu achei estranho um remaster, um remake que talvez fizesse mais sentido e talvez mais sucesso, mas um remaster eu acho estranho, né? Vamos ver, comenta aí, dá a sua opinião, eu quero saber. Beijo no coração, sucesso, tamo junto, até a próxima, galera, valeu, tchau, tchau. Tchau,